Tentou me enganar, não quer mais parar Tu pagou pra ver, tu pagou pra ver Que dó de você, que dó de você Tentou me enganar, não quer mais parar Não quer mais parar Tu pagou pra ver, que dó de você Tentou me enganar Bahia hoje está aqui no Urboteco, em Feira de Santana Ao lado da MC Preá Esse estourado da internet, no Brasil todo, nas redes sociais MC Preá, conta pra gente como é que está sendo pra você tocar aqui em Feira de Santana E bem-vindo à TV Fênix Bahia Muito obrigado a todos que estão assistindo É um prazer enorme estar aqui em Feira de Santana E na Bahia também, com Itaberaba, Santo Estevam Fazendo shows à parte Mostrando que o funk está subindo cada vez mais Isso é bastante gratificante pra mim Eu sou o Matheus Melo, tenho 18 anos É, participei de um concurso em São Paulo Chamado A Procura do Quinto Elemento A KL Produtora A mesma de MC Bilar, da Epicachou Um dos referências de funk em Feira de Santana E de 12 mil participantes que participaram desse concurso É, eu fiquei entre os 50 No caso era tipo uma disputa De quem cantava melhor Quem tinha melhor rima Quem tinha melhor apresentação Infelizmente não deu pra passar da última fase Fiquei na penúltima, no caso Mas bola pra frente Só sucesso E tá vindo um videoclipe aí Quentinho do forno Em janeiro A videoclipe da Mulher Tropical Gravei em Salvador Uma parte aqui em Feira Outra parte em Salvador Tem um pouquinho de tudo De praia, ostentação Carro, mulher E tá vindo também outra música Na Malícia Que eu acabei de lançar também a música Que apenas 5 dias bateu 10 mil visualizações É pouco, mas o progresso tá indo, tá? Tá vindo pra arrebentar Pra deixar o povo com um pouquinho de água na boca Canta um pouquinho pra gente É assim, ó Desce que desce que desce Desce na Malícia Sobe que sobe que sobe Sobe que delícia Desce que desce que desce Desce na Malícia Essa menina Ela é mesmo a minha sina Na Malícia MC Preá Tamo junto Redes sociais Contato pra show Quem quiser Redes sociais Instagram MC Preá Snapchat Preá Underline MC No Facebook também MC Preá E para contato também Para shows 9142-8095 Tamo junto MC Preá Obrigada pela participação Viu? Tudo de bom pra você Termina Contando mais um pouquinho pra gente, vai E assim, ó Do clipe que vai vir assim, ó Que batida é essa Que contagia Sente a malandragem Dessa menina Rebola gostoso E depois Tu kiká Tu kiká Tu kiká Tamo vem Vem pra TV Fênix Não quero mais parar Mas outra vez Que dó de você Que dó de você Tudo é bem feliz? Dance 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 Aê, DJ Dance 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 Oi, oi, oi Ela fica, ela para Vem Eu tô mandando mais uma para todas as novinhas Eu tô mandando mais uma para todas as novinhas Ela fica, ela para Vem Ela fica, ela fica, ela para Vem Ela fica, ela para Ela fica, ela para Vem